7 horas e 11 minutos desta sexta-feira, já estamos de volta com o Manhã no Ar e olha, vamos falar de esporte. Ontem na Arena da Amazônia, a Federação Amazonense de Futebol lançou o calendário oficial do Barazão 2019. O campeonato promete movimentar a torcida dos apaixonados pelo esporte no estado. O lançamento aconteceu na Arena da Amazônia. Dentre as novidades, este ano, os clubes poderão usar os estádios de futebol sem custo, tanto a Arena, estádio Carlos Amite e estádio da Colina. A nova marca já está nas redes sociais em um formato mais moderno. Já as partidas também passaram por reformulações. Este ano, o campeonato promete ter partidas mais extensas. Por exemplo, o time que jogar menos vai ter aproximadamente 14 partidas. Vão ser oito clubes disputando a taça em dois turnos, no formato todos contra todos. Cada turno vai ter três fases, classificatória, semifinal e final. O campeão e vice vão ter direito de disputar, além da Copa Verde, o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa do Brasil de 2020. Também não haverá decisão por pênaltis. Durante toda a competição, será usado o critério técnico, como saldo de gols e confrontos diretos. Apesar do alto empenho dos profissionais que vão estar representando os clubes, adivinha quem vai ser a grande estrela das partidas? É a torcida! É necessária a presença do torcedor. Os dirigentes dos clubes se sacrificam, se esforçam, dão o máximo de si e muitas vezes o torcedor não reconhece isso. Então é preciso que você, torcedor, que ama o Nacional, o Rio Negro, que ama o Faste, o Manaus, o Sul América, o Princesa, o Penarol, venha para o estádio, vá ao estádio, demonstre todo o seu amor, o seu carinho pelo seu clube, seja solidário, seja participante, eu tenho certeza absoluta que com a sua presença o futebol vai renascer novamente. O campeonato começa no próximo sábado e a partida de estreia é Manaus FC contra a Sul América no estádio Carlos Amite. E se tem barazão, tem transmissão da TV Acrítica, já são 11 anos de parceria e amanhã tem futebol aqui na nossa telinha. Não é mesmo, Tamir Scler? Conta para mim, né, todos os detalhes. Que hora começa o jogo, hein? Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que nos acompanha no Manhã no Ar. Pois é, eu já começo, já chego falando de notícia boa. Tem futebol, sim, na tela da TV Acrítica. A partir das 3 horas da tarde já começa o jogo e vai ser Manaus contra o Sul América lá no Carlos Amite. Então, se você não puder ir assistir o jogo, claro que a gente vai transmitir. E a gente preparou aí uma arte para mostrar quem é que vai enfrentar quem da primeira até a sétima rodada. Dá uma olhada aí. A primeira rodada já tem vários jogos muito bons, olha só. Além do Manaus enfrentando o Sul América, tem o Nacional contra o Penarol no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena da Amazônia. Tem Princesa enfrentando o Rio Negro no domingo também, a partir das 4 horas da tarde. Mas vai ser lá em Manacapuru, no estádio Gilberto Mestrinho. E o Faixe contra o Iranduba é na terça, na Arena da Amazônia, a partir das 8 horas da noite. São 7 rodadas até março, tem muito futebol, mas isso, essa primeira fase é só a fase de classificação. Ainda tem as finais, semifinais. E olha, a gente trouxe hoje aqui um especialista, alguém que acompanha sempre o futebol amazonense para falar um pouco do que o público pode esperar nessa rodada, nessa edição do Barrezão. Carlos de Souza, narrador. Carlos, me conta como é que vai ser esse Barrezão esse ano. O Manaus ganhou no ano passado. Vem forte mesmo esse ano? Bom dia, bom dia. Olha, eu acredito que sim, até porque começou uma preparação bem antecipada, né? Manteve a base dos últimos dois anos, é um time que tem muita qualidade. Tem hoje o João Carlos Cavallo, que é um treinador que, apesar de ser daqui de Manaus, mas tem uma experiência fora, no Acre, no Centro-Oeste, né? É um treinador muito capacitado. Eu acho que o Manaus está um pouco acima dos demais em termos de preparação, em termos de qualidade, em termos de entrosamento também, já que está trazendo a base. E só lembrando que nós estamos entrando no décimo ano de transmissão aqui na TV Acrítica, tá? Começamos em 2009. Esse é o décimo ano de transmissão. Marca importante, então, para a TV Acrítica. Agora, além do Manaus também, ele não vai ficar sozinho ali na liderança. Vai ter competição mesmo? O Fast, que enfrentou na semifinal no ano passado, realmente vai dar um pouco mais de trabalho? Os outros times também têm alguma chance? Olha, o Fast fez uma preparação toda lá fora. Trabalhou praticamente 20 dias na pré-temporada na Venezuela. Tem um time forte, tem um treinador muito competente, que é o Paulo Morgado. Aí eu diria que o Manaus, o Fast, o Penarol e o Nacional estão... Os quatro que trouxeram mais jogadores de fora, investiram mais nos seus elencos. Aí você tem o Iranduba, o Sul América, o Princesa e o Rio Negro com jogadores mais da região. O Sul América e o Rio Negro e o Iranduba com times muito jovens. O Princesa deu uma mesclada, mas eu acredito que o Manaus, o Penarol, o Fast e o Nacional estejam entre os melhores. Tá certo, obrigada, Carlos. Então, realmente vai ser uma ótima temporada. Agora a gente vai mostrar rapidinho só o endereço dos estádios que vão ter esses jogos ao longo de toda a temporada do Barrezão. Tira logo sua foto aí para você não perder nenhum. Mas é claro que se não der para ir, a TV Acrítica está aqui para mostrar todos os detalhes do Barrezão. Como sempre, como diz o Carlos, há 10 anos já histórico aqui, né, Carol? Verdade. Se não der para sair de casa, todo sábado tem jogo na tela da TV Acrítica. Obrigada, viu, Tamiris. Dá um abraço aí no Carlos, nosso companheiro do futebol de tanto tempo por aqui. Valeu. Olha, mercados e telecomunicações na região norte do Brasil é um dos mais promissores e com certeza o mais desafiador para o país, viu? Empresas como a NET, é claro, o Embratel estão apostando no mercado do Amazonas e prometem muitas melhorias nos serviços que prestam. As três empresas somam um único propósito, levar investimentos em infraestrutura e inovação para o Amazonas. Nos últimos 12 meses, a NET teve um crescimento de 5% em sua base. Tem 9 milhões e 200 mil clientes em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, um evento contou com a participação de toda a linha de frente a nível nacional da empresa e deu o start do lançamento das novidades para 2019 no Amazonas. Nós estamos trazendo a tecnologia da Claro no 4.5G para todo o mercado que nós atendemos no mundo móvel. Nós temos performance de 50% superior ao segundo colocado, a Claro é líder em velocidade no Brasil. No lado do residencial, na NET, o que nós estamos buscando é justamente isso, é prover a nossa rede de features, de devices, de equipamentos que permitam ampliar a velocidade de entrega. E além disso, agregando novos serviços de Wi-Fi com soluções que atendem a casa toda, o ambiente todo que a gente demanda ser atendido e assumando-se a isso o serviço de televisão. Um balanço da trajetória dentro da região e novidades foram discutidas no encontro. Segundo eles, o compromisso com a população na evolução dos serviços deve beneficiar principalmente quem já é cliente. Atualmente, são 1.500 empregos diretos gerados com serviços de telefonia e TV. E nos últimos três anos, foram 30 bilhões de investimentos sustentável só no Amazonas. A empresa tem a maior cobertura do Estado, está presente nos 62 municípios e a prioridade continua sendo as residências e estabelecimentos comerciais. Nós temos um mercado super importante no Norte, nós entendemos que o Norte é um dos mercados que mais cresce para a nossa empresa, é um dos mercados que tem um enorme potencial e nós vamos continuar investindo muito fortemente aqui no Norte. E a programação de Carnaval da TV Acrítica começa oficialmente amanhã com a estreia do programa Central da Folia 2019. Vamos voltar agora a falar com a Tamires, tem os detalhes para a gente. Então, sobre essa estreia que eu particularmente estou muito ansiosa, né Tamires? Pois é, Carol. Carol, inclusive, dá para falar até mais do que eu, porque ela vai apresentar junto com o Leandro Ribeiro, trazendo muito samba aqui na tela da TV Acrítica a partir das 11 horas da manhã de sábado. Você já liga logo a televisão para ficar por dentro de tudo o que está rolando no Carnaval aqui de Manaus. Eles vão apresentar um pouco de como é que está a preparação aqui das escolas de Manaus, do grupo especial para o desfile, né? Que vai ser no dia 2 de março, ainda vai ter um mês aí para você conhecer tudo e ficar por dentro e conhecer também todos os sambas. Eu trouxe aqui, além da Carol que está aí no estúdio, tem ainda, olha aqui, o Leandro Ribeiro, que vai falar para a gente um pouquinho de como é que vai ser. Tem alguma coisa diferente do ano passado? O que vocês estão esperando, preparando para o público aí? Com certeza. Bom dia, Tamires, bom dia, Carolzinha, bom dia você de casa. A partir das 11 horas da manhã vai começar na telinha da TV Acrítica, o Central da Folia. E de novidade, nós vamos trazer muita música. Então, além das escolas de samba, né, do grupo especial, amanhã, Primos da Ilha e Andanças de Ciganos fazendo a abertura. Além delas, vamos também conhecer um pouco mais aí os ritmos que tocam nas festas, nos blocos, nas bandas de carnaval. Então, por exemplo, eu visitei aí algumas festas, a galera gosta de dançar muito funk, né, muito pagode. Enfim, a gente vai conferir tudo isso amanhã aqui na telinha da TV Acrítica. Tá certo, Leandro. Olha, obrigada aí pela sua presença. E eu quero saber de você, Carol, como é que já está esse samba no pé? Já está preparando todas as danças, funk, pagode, tudo mais para apresentar aí o Central da Folia, não é não? Ah, é verdade. Já está tudo preparado, viu, Tamise? Já estou aí ensaiada. Obrigada pelas informações. Beijo, Leandro. Central da Folia, 11 da manhã. Amanhã você não pode perder. Se você é fã de séries ou de jogos com matemática medieval, fica de olho nas dicas do nosso roteiro do dia. Bares e restaurantes de Manaus entraram no clima, não apenas na decoração, viu, mas também no cardápio e nas bebidas. Hoje o nosso roteiro do dia te convida a fazer uma viagem pela era medieval. Mas calma aí que nós não voltamos no tempo não, viu? É que o tema invadiu bares e restaurantes de Manaus para agradar um público que é fã de séries com essa temática. Ficou curioso? Então prepare sua espada e vamos entrar neste duelo de sabor. Batalhas épicas com espadas, reinos, coroas, donzelas e dragões, tudo num só cardápio. Neste restaurante localizado no bairro de Flores, a temática invadiu não só a decoração, mas também os pratos. E agora nós estamos aqui com o prato Fúria dos Reis, que é justamente o prato que representa essa temporada. O Alício vai explicar pra gente o que que tem aqui e o que que significa cada coisa que tem nesse prato. Então, por envolvimento dessa temporada, pelo rei dos rastros transmitindo aí a série Game of Thrones, a gente tem sempre feito um prato exclusivo pra representar cada temporada. E esse é o prato que representa a segunda temporada, a Fúria dos Reis, composto de uma costela de cordeiro, com um molho que representa a batalha, porque é uma batalha com fogo, então é um molho apimentado, e uma batata recheada. E a gente também presentiu o cliente com uma batata medieval, que é uma batata tema da nossa casa, emblemática, e ela tem tudo a ver com o que a gente representa hoje. Pelo que eu percebi, a batata é bem robusta, né? É, inclusive dessa batata aí, só o que você não come é a cerâmica, porque até o cesto você consegue comer, porque é de queijo, né? Você tem um cesto de queijo, bacon, né, e molho. Posso experimentar? Pode, deve. Gente, essa é a parte mais difícil, vamos lá. No local, os clientes ainda podem participar de brincadeiras relacionadas à série, relembrar episódios e comentar temporadas. Amanda é fã e sempre vem por aqui. No quiz de hoje, ela mandou bem. Então, né, eu acertei quatro, mas podemos fingir que eu acertei tudo. Agora, se você está afim de fazer uma maratona da famosa série Game of Thrones, neste bar-restaurante, localizado no Parque das Laranjeiras, os clientes desfrutam dessa atração. A gente abriu em 2014, a nossa proposta sempre foi trazer cervejas especiais, né, e cervejas artesanais, então esse é o nosso foco aqui, né? Então, a gente gosta mais de trabalhar com as cervejas puro mal, cervejas importadas, cervejas nacionais, artesanais, e algumas cervejarias locais também, que a gente também trabalha com chope. Esse ano, a gente vai ter a última temporada do Game of Thrones, né? A gente começou em 2016 a transmissão, a gente foi um dos pioneiros em transmitir o Game of Thrones aqui em Manaus, e a gente repetiu a dose em 2017, na sétima temporada, e agora a gente está se preparando para a última temporada, que vai ser esse ano. As garrafas de cerveja, que fazem parte da decoração, representam os 50 tipos oferecidos. E o cardápio traz diversos tipos de petiscos, sanduíches e o carro-chefe da casa, os drinks medievais. Os drinks recebem o nome de cada comunidade da série. O Roger escolheu hoje o mais famoso deles. Esse drink aqui é o Drink Stark, que eles chamam aqui, que é em homenagem à Casa Stark, que faz parte da série Game of Thrones aí, para a galera que acompanha. E aí, é um atrativo a mais para a gente que é fã da série, né? Este bar, localizado no Parque das Laranjeiras, foi o pioneiro na temática aqui em Manaus. O proprietário é fã do tema, mas confessa que a ideia surgiu da necessidade de implantar o diferencial na cidade. E era uma ideia em conjunto, mim e da minha esposa, de montar um negócio diferente. Ela queria montar um pub no estilo irlandês, e a minha ideia era montar um bar com o tema medieval. Aí a gente se juntou e falou, pô, bora montar o limerique, que o limerique é basicamente isso. Tem a pegada irlandesa, né? A gente funciona até de madrugada, até mais tardar mesmo. E tem a pegada do medieval, que está na culinária, está nas bebidas, e no tema em si que rodeia o bar. Receitas que combinam com um bom drink ou uma cerveja gelada fazem parte do cardápio. No ambiente, um bom e velho rock'n'roll. Ah, com certeza, o rock'n'roll, ele rege o bar a noite toda. É realmente para quem quer fugir um pouco do normal, até mesmo das músicas mais conhecidas, o limerique está aqui para isso. A graça é de todos. Rana, é a tua primeira vez, né? Minha primeira vez aqui. Teus amigos que te convidaram? Sim, foram eles aqui que me convidaram. Adorei o bar, muito receptivo. Drinks maravilhosos, recomendo. E a nossa viagem pela era medieval vai ficando por aqui. E eu, claro, vou aproveitar que hoje é sexta-feira, já ganhei meu drink, vou curtir aqui, e eu encontro vocês no próximo roteiro do dia. Ah, que delícia, né? Boa dica aí para sexta-feira e para o fim de semana também. Bom, olha, hoje eu me despeço aqui das nossas manhãs, né? Na segunda-feira, a Adriane Diniz está de volta. E eu quero já te agradecer, viu, pela companhia durante todo o mês de janeiro. Foi uma delícia estar aqui com você todas as manhãs, trazendo as notícias. A gente se vê de vez em quando por aqui, mas eu quero também te deixar o convite, né? Estou me despedindo aqui do Manhã no Ar, mas amanhã tem Central da Folia, às 11 da manhã. E eu te espero para a gente falar muito de carnaval. E a gente se vê aqui ao longo da nossa programação na TV Acrítica. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E a gente se encontra, tá? Um beijo grande no seu coração, aproveita bem o fim de semana. Se cuida, tá bom? E a gente se vê. Beijo grande. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.